Como medida de prevenção ao coronavírus COVID-19, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, suspendeu as aulas da Rede Municipal de Rolim de Moura por 15 dias, podendo ser prorrogado a partir desta quarta-feira, dia 18 do 3. A Secretaria Municipal de Educação, Vânia Regina, destacou que a SEMEC faz parte do Comitê de Combate ao COVID-19, instalado na manhã desta segunda-feira. Algumas ações, nós vamos sair também com as escolas, nós vamos ter uma reunião após essa, para poder trabalhar algumas estratégias, mas o que a gente também fala com os pais é uma calma, nada de pânico, porque isso acaba atrapalhando o trabalho dentro das escolas, as orientações serão repassadas a todas as direções de escola. Segundo a assessoria da Prefeitura do município de Rolim de Moura, a administração e também o Comitê Organizado para Combate e Prevenção do COVID-19 se reuniram na manhã desta terça-feira, a fim de traçarem estratégias para definirem se alguns órgãos municipais também serão paralisados. O município de Rolim de Moura instalou o Comitê de Combate ao Coronavírus e disponibilizou uma linha telefônica 344211113 para esclarecer dúvidas sobre o assunto. Vânia destacou que não haverá prejuízo aos dias letivos e a equipe da SEMEC já está planejando estratégias para não prejudicar a qualidade do ensino e os alunos. E caso algum pai tenha dúvidas, a Secretaria estará com os trabalhos internos. O pai que tiver alguma dúvida, esse telefone vai auxiliar também a parte da educação, porque nós temos muitos alunos, muitos funcionários, né? Então a gente quer trabalhar esse lado de conscientização e prevenção também.